Então, aqui, tira o excesso de água, põe a pontinha, espalha, espalha, espalha e encosta. Aqui, ó, importante. Quando você for fazer a sombra aqui, ó, tem que cuidar para a pontinha do pincel não sair para fora. Porque, senão, a tinta está na ponta, acaba não pegando na peça, onde a gente deseja. Pode ir espalhando assim, não tem problema. Depois, dá uma puxada inteira, para ficar bem lisinha. Mesma coisa. Cuidando. Pode ir colocando de qualquer jeito que você queira, ó. Pode ir fazendo assim. Porque, como a peça é grande, às vezes, parece que vai faltar tinta. Pode dar uma forçadinha, assim, no pincel. É só depois, na última pincelada, dar uma alisada inteira. Pode ir, pode ir. Vou pegar firstly, ó. Espaço entra na peça.